Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal, gente Porque aqui todo mundo é bem-vindo Antes de iniciar o vídeo que eu vou falar hoje sobre corretiva, peço para vocês deixarem aquele like que fortalece o vídeo E também se inscrever no canal porque é muito importante, nesse botãozinho vermelho aí embaixo, gente Se inscreve no canal, gente, porque é muito importante para mim No vídeo de hoje eu vou fazer a batalha de dois corretivos, tá? E deixa nos comentários aí também, se você quer uma batalha de outro corretivo aí, gente Nacional e barato, gente Pelo amor de Deus que eu não vou investir nesses corretivos internacionais nem caro, não Bota a batalha de corretivo baratinho que eu vou procurar para fazer para vocês, ok? Hoje eu vou fazer deste aqui, da Ruby Rose Fios Que é o novo deles, esse aqui que só tem um, tá? Eu não comprei aquele que tem dois, não É que ele tem o corretivo e o contorno, né? Que é para iluminar e escurecer algumas áreas Eu comprei esse aqui que eu quero corrigir realmente as minhas olheiras Eu comprei esse aqui na cor Amêndoa 30 Tá? Ele contém aqui nessa embalagem Deixa eu ver onde vem contando aqui Deixa eu ver aqui Ah, 6.6 ml E eu paguei ele 18 reais E comprei este aqui, também, da Ruby Rose É esse aqui, ó Esse aqui, ó A Ruby Rose acho que tem mais dois Né? Esse aqui também é corretivo de alta cobertura também Que também fala Aqui só fala corretivo líquido, escrito Aqui embaixo Aqui ele fala corretivo, cobertura É... Alta cobertura Também da Ruby Rose Esse aqui vem 4 ml, então vem menos E... Esse aqui é o Beige 5 Tá? Então vamos passar de um lado e do outro Estou sem nada no rosto, tá? Sem hidratante, sem base, sem nada Só com a pele limpa Para poder fazer o teste com vocês mesmo Ah, esse aqui eu paguei em base de 13 reais Então quer dizer, é um pouco mais barato Mas também... Esse aqui contém menos E é mais antigo também da linha Apesar que esse aqui é menorzinho, gente Mas ele é gordinho Tá vendo a diferença de um pro outro, ó? Esse aqui é bem mais magrinho Esse aqui é gordinho E vamos passar desse lado aqui o antigo E desse lado aqui o novo E vamos falar a diferença Ó, o pincelzinho Deixa eu mostrar pra vocês o pincel De um e do outro, ó O pincel desse aqui é bem grandão Ó, o pincel desse aqui é bem pequenininho Esse aqui é quase um pincel de um... Daquela base da Maria Maria, né? Que é bem grandão Mas eu gosto dele Apesar se fosse preferir, eu preferia esse daqui Que é menorzinho Esse aqui é bem gostoso Bem, ó, desliza bem nos olhos Ele é bem cheiroso Deixa eu ver o perfume do outro Esse aqui é mais perfumado Esse aqui tem um cheiro mais forte Tá? Os dois são de cheiro muito gostoso Com uma das bases da Ruby Rose Também tem... É bem cheirosos também Ele é bem cheiroso Ó, eu apliquei esse aqui Nesse lado aqui E a esponja já tá umedecida, tá? Tô dando uma leve batidinha aqui Que muitas das vezes não são tão leves Mas tá leve Ó, ele cobre Mas ele já vai dando uma leve acumulada Pra mim usar tem que passar hidratante Embaixo Mas aqui eu quero fazer o teste com vocês De como é o... O corretivo Ó, esse aqui sai bastante produto, ó Então muitas das vezes Eu não vou nem usar isso tudo, ó Ó, passei aqui embaixo só Sobrou produto aqui ainda Esse aqui sai mais produto Ó, tanto que começou... Ficou até mais embaixo o produto Que saiu bastante, ó Olha a quantidade Eu acho que sai muito produto Eu acho que o pincel deveria ser um pouquinho menor Ou... Na hora de puxar aqui Ele sugar mais produto Pra sair bem menos, né? Porque aqui a gente acaba Muitas das vezes desperdiçando produto Porque... Sai bastante Então a gente acaba botando muito sem necessidade Ó, a cobertura de um... Tá vendo aqui? Nesse aqui Esse aqui é o novo, a cobertura dele Tá vendo? E a cobertura desse aqui Que é o antigo O novo Ó, cobertura aqui em cima também, ó E o antigo aqui Ainda não acumulou Mas é o que eu falei Eu usaria com hidratante por baixo E depois eu botaria Selaria com pó por cima Pra poder fixar mais Mas assim, bem pouquinho pó, né gente? Porque a gente sabe que tem uma certidade Que a gente tem que evitar pó Quanto menos pó é melhor Então assim Eu evitaria bastante Botar muito pó Carregar a maquiagem Pra não dar aquela aparência de Dez anos mais velha Mas Eu consigo usar eles Tá? Não é uma coisa que É... Eu não conseguiria Mas tá vendo aqui Como marca bastante Ó Então por isso que eu deveria usar o hidratante E depois Vim com... Com o pó Pra poder dar uma leve seladinha Uma leve seladinha, né? Ó, a diferença dos dois Na distância Não sei se vocês estão conseguindo Ver a diferença A textura Eu acho que esse aqui É mais seco Então assim É... Quando eu uso só ele Tá? Eu passo de um lado Eu... Passo de um lado Vou, espalho E depois eu venho desse lado Depois... Desse aqui não Depois eu venho do outro lado Com esse aqui E espalho Esse aqui Eu fiz do mesmo modo Eu nunca testei passando dos dois Pra tentar espalhar Pra ver se... Se eu conseguiria Mas vocês viram que Eu passei e fui ler a embalagem Deixei um pouquinho ele aqui Pra poder meio que fazer um testezinho com ele E consegui espalhar super bem Então quer dizer Esse aqui eu consigo Botar dos dois lados Espalhar de um lado Depois espalhar do outro Né? Porque também não demora muito Mas esse aqui É mais difícil Não é que seja impossível Mas é mais difícil Porque eu sinto que ele seca mais rápido Ele tem uma secagem mais rápida Tá? Tá vendo? Que até acumular Ele tá acumulando mais rápido Que esse aqui Aqui embaixo Ó Aqui ó Eu já fiz vários Vários gominhos aqui Esse aqui não fez tanto Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença Aqui eu não vejo tanto Aqui eu já vejo mais Já vejo mais aí Vocês estão conseguindo ver um pouquinho a diferença? Então quer dizer Dá pra usar Qualquer um dos dois Tá? Sendo que O preço Vamos botar aqui É bastante a mesma coisa Né? Porque esse aqui Contém menos É 13 reais Mas vem 4 Esse aqui vem quase 7 E é 18 Tá? Então assim O preço Vamos botar aqui a mesma coisa Porque esse aqui Vem mais produto Apesar de a gente acabar usando Mais produto desse aqui Pelo fato do Aplicador ser muito exagerado Dava até quase Pra usar como base Nunca tentei Tá? Pra usar como base Mas quase que dá Deixa eu tentar Se ele vai cobrir isso aqui Essa mancha aqui Vamos ver se ele daria Pra usar como base Só nessa manchazinha aqui Ó como que ele cobre A mancha Tá vendo? Daria Eu acho que daria Pra usar como base sim Mas apesar dele Ficar bem sequinho Ó já secou Seca muito rápido Tá vendo? Por isso que eu tô falando Com vocês Que esse aqui Tem que passar um lado Depois o outro Esse aqui não Consegui deixar um pouco De tempinho aqui E consegui espalhar de boa Tá vendo? Esse aqui já secou Ó Tá seco Ó Quase não transfere mais Ele cobriu Minha manchinha aqui Tá vendo? Só tô vendo Bem de levinho Aqui a mancha Ó Vocês tão conseguindo ver? Então eu acho Que daria pra usar Como base Se fosse uma pele Nova Uma pele Que tá aí Depois dos 30 Não aconselharia não A não ser Que você diluísse Com alguma outra coisa Com baby cream Que é mais leve Uma base mais fluida Que tá um pouquinho clara E você bota umas gotinhas Pra poder dar uma Leve pigmentada E tudo bem Mas pra poder Usar tudo como base Eu não usaria não Eu não usaria Mas aí Vai de Se for uma pele novinha Que é só cobrir umas coisinhas Né? Com o produto tão certinho Que não vai dar diferença Ó Que eu cobri Ó Tá vendo? Vocês não conseguem nem notar a diferença Não sei se no vídeo Vocês tão conseguindo notar a diferença No meu rosto aqui Ou só pra mim cobrir isso aqui Ó Tá tranquilo E eu peço novamente Você deixar um like nesse vídeo E se inscrever no canal, gente Porque é muito importante Quando vocês se inscrevem no meu canal Porque eu sei que vocês tão gostando do conteúdo E eu posso estar trazendo novos conteúdos pra você, tá? Se inscreve E deixa o like Porque eu fui